Senhor, muito obrigado por esta manhã, obrigado Senhor por nos guiar, por nos guardar em cada etapa da nossa jornada, não só o local físico, mas principalmente na Tua revelação, na Tua palavra que nos mostra onde e como devemos andar, queremos realmente caminhar dentro da Tua vontade, queremos ouvir a Tua voz, porque sabemos que o Senhor é muito fiel para mostrar, para divertir, para nos preparar, mas nós nem sempre somos prontos para ouvir a Tua voz, por isso Senhor, nós queremos ter corações abertos e queremos que o Senhor tenha toda liberdade aqui nesta manhã para falar conosco e para guiar, ó Deus, não só a nós que estamos aqui, mas a Tua igreja, em nome de Jesus te suplicamos, te agradecemos, amém, amém. Muito bem, então nós estamos, nós estamos no cativeiro, na hora que eu comecei a falar você vai ficar engraçado, né? Nós estamos no cativeiro e nós estamos iniciando, né, esse período do cativeiro, na verdade é uma sequência, nós terminamos falando sobre Jeremias, que era na mesma época, tem uma folha da outra aula que mostra a relação entre Jeremias, Jeremias, Ezequiel, Daniel, né, que eram contemporâneos, mas cada um tinha um período um pouquinho diferente, Jeremias é que começou antes, né, ele começou bem antes do cativeiro, ele profetizou por um longo período e, mas ele também estava nesse período que, em que ocorreu o cativeiro e depois Ezequiel e Daniel, os dois, que agora nós vamos estudar um pouquinho, como a gente sempre tem falado, assim, nosso objetivo não é estudar o livro profético em si, nosso objetivo é, nesse estudo, é acompanhar a linha histórica, né, então nós estamos acompanhando, assim, a história do povo de Deus, então, dentro dos profetas, Jeremias, agora Ezequiel e Daniel, nós, claro, nós vamos tocar na mensagem deles, é muito importante o que eles profetizaram, mas o nosso objetivo mais, assim, é tentar captar desses livros um entendimento do que o povo estava vivendo da linha histórica, então nós fizemos isso com Jeremias, várias aulas sobre Jeremias e agora estamos fazendo já umas duas ou três aulas com Ezequiel. Eu coloquei essa linha de Ezequiel aqui mais uma vez, nós já falamos um pouco sobre isso, mas é só para entender, isso aqui, 598 a.C., é o ano, essas datas são aproximadas, mas elas são bem próximas do tempo real, assim, naquele tempo eles não tinham o calendário que nós temos hoje, mas pelos achados arqueológicos e várias outras coisas, assim, eles têm como, nessa época, ter uma precisão maior. O tempo de Moisés, Abraão é bem mais aproximado, não tenho, assim, uma certeza tão absoluta das datas, mas essas datas aqui, assim, às vezes eles colocam 597, 598, mas esse aqui seria o ano do cativeiro, isso aqui é a segunda leva do cativeiro, na primeira foi Daniel, que foram uns anos antes, e esse foi o ano em que Ezequiel foi para o cativeiro. Então, também coincide com o primeiro ano, isso ajuda a gente a seguir, porque geralmente nos livros de crônicas, reis, eles falam assim, ah, no primeiro ano do rei Zedequias, o segundo ano do rei Zedequias, esse aqui coincide exatamente com o início do reinado de Zedequias, que ele reinou 11 anos, então, esse aqui são 11 anos, por isso que 597, o ano da queda de Jerusalém, que seria 11 anos depois, foi 586, então Ezequiel foi para o exílio, essa é a segunda etapa, a segunda leva de cativeiro, então Ezequiel foi para o cativeiro em 598, 597 e ficou 5 anos no cativeiro sem profetizar, ele era um sacerdote e a gente não tem mais informações, mas o que nós sabemos é que 5 anos depois ele começou a profetizar, então isso a gente descobre no primeiro, segundo capítulo de Ezequiel, então 5 anos depois ele começou o ministério dele de profecia e isso aqui assim, também na outra folha eu coloquei a divisão do livro de Ezequiel, então os primeiros 24 capítulos, Ezequiel é um livro bem cronológico, quase nada, tem um ou outro capítulo que é fora da sequência cronológica, mas o livro dele é bem sequencial, então os primeiros 24 capítulos de Ezequiel são desse período aqui, de 593, são 5 anos aproximadamente, de 5 a 6 anos até 588 foi quando começou o cerco a Jerusalém, o rei de Babilônia veio, cercou a cidade de Jerusalém, então os primeiros 24 capítulos de Ezequiel são desses 5 anos, nesses 5 anos a grande maioria das profecias é negativa, Deus vai destruir, Deus vai destruir e falando muito sobre, ele está lá, não na cidade de Babilônia, mas ele está no território do império de Babilônia, perto do rio Kebar, ele está fora da terra de Israel, mas as profecias dele são sempre sobre Jerusalém, sobre o povo de Israel, então nós já falamos sobre esse período, só para a gente relembrar, porque nós precisamos agora ver alguns outros aspectos, então os primeiros 24 capítulos de Ezequiel são profecias, metade do livro, metade do livro de Ezequiel, nesses primeiros 5 anos do ministério dele, e agora o interessante, por isso que eu estou voltando a falar sobre isso aqui, que o interessante é que ele profetizou queda e destruição e juízo, porque o povo, tanto no cativeiro, quanto o povo que ficou em Jerusalém, as duas partes do povo, eles tinham uma ideia errada, isso aqui, Deus permitiu, sei lá o que aconteceu, mas Deus vai reverter, e parece com muita coisa que a gente pensa hoje, assim, está vindo uma coisa ruim, mas Deus vai mudar isso, Deus vai mudar, logo, logo o cativeiro vai acabar, e Jeremias falou, mandou até carta para os que estavam no exílio, e Ezequiel falava insistentemente, esse tempo não acabou, vai piorar, não só não vai voltar ao cativeiro, mas o pior vai acontecer, o que é o pior para eles? O que era o pior? Era a cidade de Jerusalém, o templo, o rei, e nós colocamos, falamos sobre isso na última aula, as quatro colunas, as quatro pilares que sustentavam o chamado e a vocação do povo de Deus, era a aliança com Deus, a terra de Israel, a cidade de Jerusalém com o templo, e o rei que era descendente de Davi, então essas quatro coisas eram as colunas, eram as colunas do povo de Deus, então nesse período Ezequiel estava falando, vocês quebraram minha aliança, Deus obviamente não ia romper a aliança, vocês quebraram a minha aliança, por causa dessa quebra da aliança, todas as outras coisas vão acontecer, então vocês quebraram a aliança, o que vai acontecer? Vocês vão sair da terra, vocês vão perder a terra, vocês vão perder a cidade, a cidade vai ser destruída, o templo dentro da cidade vai ser destruído, e o rei vai ser morto e não vai ter mais rei no trono, então por causa da quebra da aliança, Deus iria também julgar o povo e trazer e desfazer, assim, tudo que Deus tinha feito, desde o tempo de Moisés, de levar para a terra prometida, chegando em Davi, de achar Jerusalém, de construir o templo, tudo que tinha sido construído, tudo que Deus tinha caminhado com o povo, porque sem essas coisas aqui, o povo não teria condições de cumprir a sua vocação, o chamado de Deus é para que Israel fosse uma bênção, a promessa a Abraão, era que eles fossem uma bênção para toda a terra, e isso era para que eles pudessem realmente cumprir o desejo de Deus, que o desejo de Deus não era ter um povo, a gente chama de um polvinho e uma terrinha, porque a terra de Israel é minúscula, o povo é um povo pequeno e, assim, às vezes, nós como igreja entramos nessa mesma ideia errada, nós somos um povo pequeno, Deus só gosta da gente, o resto do povo vai para o inferno, Deus vai queimar tudo, Deus vai destruir tudo, mas no fim Deus vai nos levar embora para o céu e Deus não se importa com a terra, Deus não se importa com os povos, Deus só gosta da gente, era essa a ideia que os judeus tinham, e era uma ideia errada, por que Deus escolheu os judeus? Para que eles pudessem ser um instrumento de Deus para ganhar o mundo todo, nos salmos, nos profetas, Deus sempre fala, eu sou o Deus de toda a terra, os confins da terra vão ver a minha salvação, e hoje nós entendemos que, realmente, através de Jesus, o Evangelho foi para todas as nações, mas, mesmo tendo ido para as nações, nós ainda ficamos com essa ideia errada, que nós achamos que é só nós e que Deus não se importa com os demais, mas, aí, por causa disso, eles quebraram a aliança, foram atrás de outros deuses, e Deus está desfazendo, então, esse período de Jeremias, de Ezequiel, é um período em que tudo que Deus fez está sendo desfeito, porque o povo não foi fiel e, aparentemente, estamos voltando à estaca zero. Então, esses livros, principalmente Jeremias e Ezequiel, porque Isaías é um livro que tem muita promessa maravilhosa, tem muitos capítulos bons, os profetas menores, Daniel, tem histórias, mas, se você for pegar, assim, os dois profetas grandes, Jeremias e Ezequiel, são os livros maiores, Jeremias é considerado o livro maior da Bíblia, eu achava que era Salmos, porque Salmos tem 150 capítulos, mas, em termos de páginas, de conteúdo, é Jeremias que é maior. Então, você tem Jeremias e Ezequiel, que são dos livros maiores da Bíblia, e grande parte desses livros são, eu vou julgar, eu vou destruir, eu vou mandar a espada, vocês vão para o cativeiro, só falando coisas negativas. Então, na sua leitura diária, no seu devocional, não é uma leitura muito agradável, não é aquele livro, não é aquele capítulo, a maioria, não é aquilo que você lê e fala assim, nossa, eu fiquei inspirado, fiquei incentivado, é tudo coisa negativa, mas isso que nós precisamos entender, por que isso? Então, de 593 a 588, é o tempo em que Ezequiel estava recebendo muita palavra sobre a destruição, para tirar essa ideia de que aconteceu, a gente está no exílio, Deus permitiu, mas Ele não vai permitir o pior. Eu não sei como transmitir isso, mas a gente tem dificuldade, assim, quando acontece algo, é claro que você tem, é difícil fazer um paralelo, mas, assim, você, ou você, ou alguém da sua família fica doente, você fala assim, não, tudo bem, Deus pode permitir uma enfermidade, mas Ele não vai deixar morrer. Então, se você tem uma coisa ruim, mas o pior não vai acontecer. E nós sabemos que nem sempre isso acontece, às vezes tem cura, às vezes não tem, né? Mas, é mais ou menos essa ideia, aconteceu nessa época que Ezequiel está profetizando, profetizando, já tinha acontecido muita coisa ruim, mas, eles tinham esperança, o pior não vai acontecer, o pior não vai acontecer, que é Jerusalém, o templo, e o rei descendente de Davi sobre o trono. Então, o pior não vai acontecer, e Jeremias e Ezequiel, os dois profetizando, o pior vai acontecer, o pior vai acontecer. Agora, tem um jeito de, mesmo nesse pior que vai acontecer, tem um jeito de vocês cooperarem com Deus. O jeito de cooperar com Deus é, se tudo começou com a quebra de aliança, então, tem que voltar para a aliança, tem que voltar para a aliança. Onde que tudo foi, onde que tudo desandou? Não sendo fiel a Deus. Deus, aonde que nós vamos voltar? Não é através de alguma outra coisa, nós precisamos preservar o rei, nós precisamos preservar a cidade. Não, essas coisas são consequências, então, eu tenho que voltar para a aliança com Deus. Deus, é ali que a coisa quebrou. E, principalmente, Jeremias, Ezequiel já estava no cativeiro, mas, principalmente, Jeremias sempre falava, não resista o rei da Babilônia, não resista, se entreguem, aceitem, aceitem o domínio dele, aceitem o domínio dele, não é assim, às vezes você pensa assim, Deus vai mandar aceitar um governo bom, não, era um governo ruim, nesse caso, não estou falando que isso é o que Deus sempre fala em todas as épocas de governo ruim, mas, nessa época, Deus estava falando, aceite o governo, porque é um castigo enviado por Deus, e vocês precisam, antes de ter restauração, antes de reverter as coisas ruins, precisa fazer o quê? voltar para a aliança, voltar para a aliança, eu não posso começar tentando assim, a gente precisa de independência na nossa terra, a gente precisa manter o nosso templo, não, antes de resolver outras coisas, a gente precisa voltar para a aliança, então, essa era a mensagem principal, e, agora, essas datas são muito interessantes, eu sei que, talvez na sua cabeça, são os números que não tem muita importância, o número em si, só para você ver que tem cinco anos e tal, mas, assim, a estrutura e o ministério de Ezequiel é bem interessante, que ele estava no cativeiro, mas o pior iria acontecer, que a Jerusalém ia cair, então, as profecias dele, advertindo, falando que Deus queria que o povo se arrependesse, e que tudo que estava acontecendo era porque eles tinham sido infiéis à aliança, essa mensagem foi até 588, que é quando começou o cerco, Jerusalém nem tinha caído ainda, começou o cerco, Ezequiel, Deus, não deu mais palavra para ele, dizendo, vai acontecer o pior, não, agora começou o cerco, então, vocês estão vendo que vai acontecer, então, esses dois anos, mais ou menos, do cerco, levou três anos, mas, assim, a data não é muito precisa, mas, esses dois anos, mais ou menos, assim, que Jerusalém estava sendo cercada, Ezequiel começou a profetizar de outros países, então, ele profetizou contra o Egito, profetizou contra Tiro, profetizou contra Edom, e outros países em volta, aqueles países que tinham sido inimigos, que eram inimigos de Israel, ele começou primeiro profetizando, vocês estão achando que eu estou julgando só o meu povo? Vai chegar a vez de vocês também, todas as nações serão julgadas também, Deus trata primeiro com o povo dele, mas, depois, ele vai tratar com o mundo inteiro, então, são, é de 24, 25, começando a Ezequiel 25, até o capítulo 32, então, esses capítulos de Ezequiel, ele está profetizando durante o cerco a Jerusalém, e aí, nós vamos ver isso hoje, quando chega um mensageiro, que até, o cara chegou lá no exílio, bem depois que tinha acontecido, em 586, Jerusalém caiu, o templo foi destruído, o rei teve seus filhos mortos, os olhos furados, aí foi para a Babilônia, tudo que Deus tinha prometido aconteceu, de fato, e foi aí, foi a última, na verdade, foi a penúltima, mas foi mais uma leva de cativos para a Babilônia, ainda levou, assim, quase um ano, olha só, levou quase um ano, para a notícia chegar lá onde Ezequiel estava, mas no dia que chegou a notícia para Ezequiel e os outros, que Jerusalém tinha caído, aí Ezequiel começa essa última etapa, do ministério dele, que ele começa a falar, ufa, agora que Jerusalém já foi, o pior já foi, ele começa a falar de restauração, então, isso é bem interessante, assim, como Deus foi falando com ele, de acordo com o tempo do que estava acontecendo, então, isso é, mais uma vez, para você entender esse, essa sequência. Agora, hoje, se vocês estão com esboço, hoje nós vamos falar, ainda, um pouco sobre, esse período, antes da queda de Jerusalém, porque, apesar de que, os 24 capítulos, nesses cinco anos, esses 24 capítulos, são, quase totalmente, assim, de juízo, no meio deles, tem algumas profecias de restauração, então, hoje nós vamos pegar, a gente já falou sobre, na outra aula também, a gente já falou sobre o juízo, então, nós queremos entender, como que Deus trabalha a restauração, porque, é, nossa grande preocupação, nosso encargo, nosso desejo, é entender, o que precisa acontecer, antes da volta de Jesus, né, é, isso é o que, nos interessa, né, o que que vai acontecer, é, tem, aspectos da restauração, que vão acontecer, depois, que Jesus voltar, mas, existem coisas que são essenciais, antes, então, esse período, e eu falei também, na última aula, sobre, como nós estamos no cativeiro, porque, apesar de nós estarmos no tempo, da nova aliança, a nova aliança, não está sendo, efetivamente, em todos os aspectos, em parte, sim, claro, nós estamos aqui, por causa da nova aliança, a nova aliança do sangue de Jesus, né, está, está valendo, tem valido, é a razão, de existir a igreja, a razão de Deus, está, trabalhando conosco, ainda, por causa da nova aliança, porém, aquilo que a gente lê, nos próprios profetas, nessa época, em que estava no cativeiro, e eles já começaram a falar, não adianta falar, sobre restauração, antes de Deus tratar, com todos esses aspectos, Deus não vai, começar a reconstrução, sobre, em cima de um alicerce falho, ele vai, né, a patrola de Deus, né, ele vai pegar, ele vai destruir tudo, até aquilo, que, não é que ele desfaz, o que é dele, a promessa dele, os princípios dele, a aliança dele, ele não está desfazendo isso, mas ele está tirando o povo, ele está tratando, e tirando isso, que o povo tinha conquistado, porque eles estavam confiando, em coisas falsas, e, e, e essa é a parte principal, quero mostrar um pouquinho, nessas profecias, que ele começa a falar um pouquinho, sobre, restauração, mas, sempre dentro desse contexto, que, antes que haja restauração, tem que haver, uma limpeza, né, Deus tem que realmente tratar, com a situação, como um todo, então, nós, nós vamos começar, em Ezequiel 11, se vocês se lembram, os que estavam presentes, naquela aula, nós falamos sobre, esse contexto, então, eu não vou repetir muito, mas, uma das coisas, que Deus, deu para, para Ezequiel, foi uma visão, e, não foi uma visão, assim, como se estivesse sentado, né, porque tem, assim, sonhos, você está dormindo, né, e você vê as coisas, então, mas existem sonhos, não sei se vocês têm sonhos, assim, eu, eu, às vezes, eu sonho alguma coisa, que eu levanto cansado, porque o sonho, parece que era tão, assim, sobe, desce, e faz aquilo lá, assim, que eu acordo cansado, né, só de pensar de tudo aquilo, então, parece que você viveu aquilo, então, existem visões que você está assistindo, mas, existem visões que você está dentro, e, e, o que a gente entende dessa visão, que começou no capítulo 8 de Ezequiel, é, ele, assim, fala assim, que o Espírito Santo pegou ele pelos cabelos, né, segurou pelos cabelos, os cabelos, e levou, transportou, de onde ele estava, né, em Babilônia, para Jerusalém, lembra? Então, aí ele tem essa visão longa, assim, que ele vê, Deus começa a falar assim, eu quero mostrar para vocês, tudo que, para você, né, ele falou para Ezequiel, eu quero mostrar para você, tudo que está acontecendo, de abominável, lá, na minha, na minha cidade, no meu templo, na minha casa, ele mostra uma porção de coisas, tá, e no final, e essa é uma coisa muito importante, muito significativa, dentro do livro de Ezequiel, porque Ezequiel começa com a visão da glória de Deus, ele vê a glória, antes de Deus falar qualquer coisa com ele, ele vê, os céus são abertos, ele vê os querubins, ele vê um homem sentado no trono, acima dos querubins, então ele tem toda essa visão da presença de Deus, e aí Deus começa a falar com ele, e nessa visão, do que começa no capítulo 8, ele é transportado para Jerusalém, ele vê novamente a glória de Deus, e ele vê as abominações, dentro da casa de Deus, Deus mostra uma coisa, e ele olha para, mas assim, eu estou dando a minha versão, da tradução, ele olha para Ezequiel, você ficou impressionado, você ficou horrorizado, mas tem coisa pior, tem uma coisa pior, aí ele leva assim, uma outra parte do tempo, tem uma coisa pior, aí ele, você ficou horrorizado, tem uma coisa pior, então ele vai, ele vai levando, de um lugar para outro, e mostrando cada coisa horrível, até ele começa a mostrar o que se passava dentro do coração e das mentes das pessoas, uma coisa terrível, e depois ele mostra o juízo que vem sobre a casa de Deus, no capítulo 9, ele marca as pessoas que suspiram, então isso tudo para você entender que no capítulo 11, esse é o contexto, ele está dentro dessa visão, e Ezequiel está participando, ele não está dormindo, ele está sendo transportado, ele está vendo essas coisas, e foi transportado no Espírito, então capítulo 11 de Ezequiel, versículo 1, então o Espírito me levantou, e me levou à porta oriental da casa do Senhor, então tudo é visão, porque Ezequiel não morava em Jerusalém, ele me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente, 25 homens estavam à entrada da porta, no meio deles vi a Jaazanias, filho de Azor, Pelatias, filho de Benaias, chefes do povo, disse-me o Senhor, Filho do homem, estes são os homens que maquinam a iniquidade, e dão ímpio conselho nesta cidade, então essa aqui é a última etapa desse tour, que Deus está dando para Ezequiel dentro da casa dele, então ele fala assim, olha, então tinha 25 homens, eles não eram sacerdotes, eles eram os líderes, os governantes, abaixo do rei, tinha um rei ainda, mas eles são príncipes, são líderes, e são esses os homens que maquinam a iniquidade, e dão ímpio conselho nesta cidade, versículo 3, eles dizem, não está próximo o tempo de construir casas, esta cidade é a panela e nós a carne, olha gente, eu já quebrei a cabeça um pouco em cima dessa, disso que eles falaram, tem opiniões muito diversas, e eu, como assim, os caras que estudam a língua original, que estudam, sei lá, o contexto histórico, eles não conseguem chegar a um consenso, quem sou eu para conseguir entender o que ele quis dizer, porque o que eles estavam dizendo, esses homens que dão conselho ímpio, essa palavra para algumas pessoas é uma pergunta, alguns estão falando assim, alguns interpretam, porque no original não dá para saber, não tinha um ponto de interrogação no hebraico, então, às vezes você não sabe exatamente se é uma pergunta, ou se é uma afirmação, mas eles dizem, não está próximo o tempo de construir casas, alguns acham que sim, não está próximo, nós podemos construir casas, outros acham, não, não é tempo mesmo de construir casas, isso é uma das dúvidas, será que eles estavam falando que não era tempo, que não podia construir casas, porque Deus estava falando há muito tempo que a cidade seria destruída, então, se eles estivessem prestando atenção, eles diriam, não é tempo de construir casas, mas Deus está falando aqui que eles têm, eles estão maquinando conselhos ímpios, então, claramente, essas não são pessoas que concordam com o que Deus está falando, e a outra parte muito intrigante, muito enigmática é, esta cidade, Jerusalém, é a panela e nós somos a carne, eu não queria ser carne dentro de uma panela, não sei você, eu não queria assim, eles estão dizendo, esta cidade é a panela e nós somos a carne, mas, então, assim, essa é uma grande interrogação, mas, a gente lendo para frente, pelo menos o contexto, a ideia, tem algo aqui que fica claro, mas, segundo muitos estudiosos, apesar de ser carne dentro de uma panela, eles estavam dizendo que, a panela, eu vou falar o que eu li, porque não faz muito sentido para mim, mas, assim, a panela é a cidade de Jerusalém, é uma proteção, ou seja, a carne não está no fogo, que ele vai usar essa mesma ilustração, lá no capítulo 24, a gente não vai ter tempo de olhar lá, mas, na época que a cidade estava sendo cercada, e ia cair, Deus usa essa mesma ilustração, e fala assim, olha, a cidade de Jerusalém é a panela, tem carne, mas, eu vou tirar essa carne da panela, e eu vou jogar no fogo, e vai queimar tudo, isso é o que Deus estava falando, agora, eles estavam falando, nós somos a carne boa, então, a panela, e isso fica muito claro no contexto, que para eles, a cidade santa de Jerusalém, era uma proteção, e mais ou menos, a implicação era, aqueles que foram para o exílio, são a carne ruim, que nem entrou na panela, então, é mais ou menos, essa ideia, e eu vou já pular aqui, para o versículo 14, bom, ele profetiza, assim, Deus fala com ele, assim, para profetizar, então, a sequência da profecia aqui, é, essa cidade não vai proteger vocês, eu vou arrancar vocês da panela, é, olha o versículo 11, essa cidade não vos servirá de panela, por isso que a gente pode entender, que, não sei como que eles entendiam a parábola, mas a ideia é que a panela estava protegendo, então, ele dizia, essa cidade não vos servirá de panela, nem vós servireis de carne no meio dela, nos confins de Israel vos julgarei, ou seja, eu vou arrancar vocês de Jerusalém, vou julgar vocês fora, vocês vão ficar fora da proteção, então, mais ou menos, essa é a ideia, versículo 12, sabereis que eu sou o Senhor, pois nos meus estatutos não andastes, versículo 13, ora, profetizando eu, morreu, Pelatias, filho de Benaia, isso aqui também é difícil de entender, a gente não sabe se, ele viu isso, em visão, ou se, quanto ele estava profetizando, isso realmente aconteceu, fica um pouco difícil da gente entender, mas agora, assim, na sequência, versículo 14, então, veio a mim, a palavra do Senhor, filho do homem, teus irmãos, teus próprios irmãos, os homens de teu parentesco, e toda a casa de Israel, todos eles, são aqueles, a quem os habitantes de Jerusalém disseram, então, gente, isso aqui é muito importante vocês entenderem, isso aqui está claro, está claro, mas a gente lendo, a gente pode não entender, ele está dizendo assim, Ezequiel, você, seus irmãos, seus companheiros, vocês que estão no exílio, mas ele chama esses que estão no exílio, de toda a casa de Israel, eles são um grupinho, mas Deus está olhando para aqueles que estão no exílio, como o remanescente, e aqueles que ficaram em Jerusalém, então, são aqueles, a quem os habitantes de Jerusalém disseram, aqui também tem dificuldade de tradução, mas algumas, a maioria fala assim, apartai-vos para longe do Senhor, mas, eu acredito que o sentido é, vocês estão lá no exílio, Deus rejeitou vocês, vocês estão longe, Deus mandou vocês embora, e, nós, esta terra, se nos deu em possessão, então, gente, a ideia é a seguinte, tudo é povo de Israel, os que ficaram, os que ainda estão em Jerusalém, estão na terra ainda, estão em Jerusalém, então, tem o remanescente, que ficou em Israel, não só na cidade, mas em Israel, e tem aqueles que foram para o exílio, e ao invés de um, na verdade, os que estavam no exílio, estavam com o coração partido, Deus não vai deixar cair Jerusalém, o pior não vai acontecer, o pior não vai acontecer, mas os de Jerusalém, olhavam para os do exílio, e falavam assim, vocês foram para lá, é bom, quando você está doente, alguém fala assim, você está nessa situação, porque você não foi fiel, porque você não creu, porque você não teve fé, é bom isso aí, vocês foram lá para o exílio, porque Deus, porque Deus não, assim, vocês foram julgados por Deus, vocês que eram piores, agora, nós que estamos em Jerusalém ainda, essa terra vai ser nossa, e Deus vai ser fiel a nós, e Deus não vai deixar isso acontecer, deu para entender? Então, gente, como isso tem na igreja, tem aqueles que fazem parte de uma igreja bem tradicional, histórica, tem aqueles que fazem assim, vocês estão tudo errado, nós saímos, nós somos os certos, lembra que a gente tem falado sobre o reino dividido, os que estavam em Jerusalém, nós temos a casa, a cidade de Deus, o templo, nós somos os certos, e as dez tribos são os idólatras, e era o mesmo, muita coisa eles tinham feito de errado, mas Deus tinha gente muito fiel lá nas dez tribos, e tinha gente muito infiel em Judá e Jerusalém, então, a gente tem essa situação muitas e muitas vezes, então, o que é uma das coisas que eu sempre coloco essas coisas assim, são perguntas, são coisas que a gente fala assim, senhor, o que quer dizer isso? Como é que a gente aplica isso hoje? Porque, lembra, eu tenho falado bastante, sempre me referido a Jeremias 24, Jeremias 24, Deus deu uma visão para ele de figos bons e figos ruins, e Jeremias estava na terra, entre os que estavam na terra, e Deus falou com Jeremias, os figos bons, quem são? Os que foram, os figos bons, são os que foram para o exílio, e os figos ruins, são os que ficaram, e isso Jeremias falando, que estava entre os que ficaram, né? Então, a gente sempre fica pensando, mas por quê? Por que que os que ficaram, eram ruins? E olha o que Deus fala aqui, então, Deus está dizendo, filho do homem, teus irmãos, etc, no versículo 15, eles estão falando isso, versículo 16, portanto, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário, por um pouco de tempo, nas terras para onde foram, portanto, assim diz o Senhor Deus, então, aqui começa, no livro de Ezequiel, a primeira promessa de restauração, nós vamos gastar outras aulas falando sobre todas essas, porque lembra que eu falei assim, quando caiu Jerusalém, aí Deus liberou para Ezequiel, falar sobre restauração, ele falou poucas vezes, nesse período de cinco anos, antes da queda de Jerusalém, ele falou poucas vezes sobre restauração, mas essa aqui é uma das, é a primeira e é uma das mais fortes, na verdade, ele vai expandir, a gente conhece, não sei, acho que a maioria das pessoas conhece mais, que as duas promessas mais conhecidas, mais citadas, da nova aliança do Velho Testamento, são Jeremias 31, que é fácil de guardar, Jeremias 31, 31, a promessa da nova aliança, que é o lugar onde ele usa a expressão, eu farei uma nova aliança, e a outra passagem, muito conhecida, é Ezequiel 36, 36, quando ele fala, vou dar um novo coração, vou tirar o coração de pedra, mas ele começa falando isso aqui, olha o que ele diz aqui, vamos ler, versículo 17, eu vos ajuntarei do meio dos povos, vos recolherei das terras, para onde fostes lançados, e vos darei a terra, então eu quero que vocês vejam aqui, como Deus vai reverter, ele fala, primeira coisa assim, ele tem que destruir, destruir, Jeremias e Ezequiel, estão destruindo a confiança falsa, vocês vão ser tirados dessa terra, vocês acham que essa terra, eu dei de promessa, o povo, que não estava sendo fiel a Deus, estava dizendo, os que foram para o exílio, são os ruins, e nós ficamos na terra, e Deus vai nos manter a terra, e ele não vai nos abandonar, e Deus falou assim, eu abandonei sim, eu abandonei sim, agora, aqueles, que foram para o exílio, e na figura, pelo menos o meu entendimento é, na figura, são as pessoas que aceitam, a disciplina de Deus, se nós não aceitarmos, a disciplina de Deus, se nós nos recusarmos, a entender, Deus está tratando conosco, Deus está, Deus está muito triste, Deus está, na verdade, irado, porque nós estamos quebrando, a nova aliança, assim como eles quebraram a velha, nós estamos quebrando, e Deus precisa tratar, então, Ele nos tira da terra, eu falei na aula passada, o que é a terra? Para mim, essas coisas, eu sempre vou repetir isso, porque a gente pode esquecer, essas coisas são literais, para o povo de Israel, Deus, essas promessas são, vou levar vocês de volta, vou fazer aliança com vocês de novo, com o povo de Israel, vou levar vocês de volta, para a terra de Israel, literal, vou restaurar Jerusalém, uma coisa que eu não entendo muito, que muita gente entende, que vai reconstruir o templo em Jerusalém, eu confesso que isso aí, para mim, é uma coisa que eu não consigo entender muito, mas, pode até ser que aconteça, e vou restaurar o rei, sobre o trono de Davi, isso é literal, mas nós, como igreja, nós também precisamos aplicar isso para nós, então, nós também estamos, na nova aliança, e quebramos muita coisa, que Deus queria fazer, quer fazer na nova aliança, então, essa aliança, ela precisa ser restaurada, ela precisa ser ampliada, ela precisa ser revelada para nós, e Deus vai nos levar de volta para a terra, qual que é a terra que nós perdemos? Nós perdemos, a terra é onde Deus governa, Deus não, Deus não governa sobre o povo dele, não tem reino no Egito, em Babilônia, em outros lugares, para Deus reinar, é necessário, que, que o povo esteja na terra, qual é a terra para nós? A terra é comunidade, é viver, a igreja, viver realmente, dentro do, da unidade que Deus quer, Deus não governa sobre uma igreja, que todo mundo simplesmente vai, e canta uns cânticos, e ouve uma palavra, e volta para casa, isso não é comunidade, mas a igreja perdeu essa essência de comunidade, tem muitas igrejas que se chamam comunidade, mas isso não torna a igreja uma comunidade, então, a verdadeira comunidade, é uma coisa que a igreja tenta, muitas vezes, alguns momentos na história, como os menonitas, com o conde Zinzendorf, eles estavam morando, literalmente, numa mesma propriedade, mas estavam brigando, então, eles não eram comunidade, eles viviam, eles eram, não é engraçado isso? É a gente, mas a gente olha para os outros, a gente acha engraçado, eles estavam, eles estavam sendo perseguidos, perseguidos em todos, vários lugares na Europa, naquela época, século XVIII, eles estavam sendo perseguidos, o conde Zinzendorf falou assim, eu tenho uma propriedade, você está sendo perseguido por sua fé, venha morar aqui, então, ele foi acolhendo, pessoas de várias, vários, não tinha tanta denominação como hoje, mas tinha várias correntes diferentes, então, tinha gente de várias igrejas, várias linhas diferentes, foram morar na mesma propriedade, mas viviam brigando, eles eram perseguidos pelos outros, e viviam perseguindo um ao outro, dentro da comunidade, e um dia na ceia, quando estavam tomando a ceia do Senhor, imagina, mais ou menos igual a gente, todo mundo brigando, e tomando a ceia juntos, legal, então, aí, eles estavam tomando a ceia, e Deus se revelou, de uma forma fantástica, é uma coisa que mudou, a história deles, e mudou a história do mundo, porque eles foram os primeiros, assim, pelo menos no tempo moderno, os primeiros missionários, foram eles que ganharam João Wesley para Jesus, eles foram dando a vida, para ganhar povos primitivos, em vários lugares, e tudo porque, assim, eles tiveram uma revelação, de quem Jesus era, na ceia, e eles se tornaram, de fato, uma comunidade, e Deus pôde reinar sobre eles, governar sobre eles, era uma demonstração, eles tiveram uma corrente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, por mais de 100 anos, de oração, mandaram missionários, para tudo quanto é lugar no mundo, viveram em amor, acabaram as diferenças, então, eles viveram o que é comunidade, agora, você tenta formar comunidade, foi uma coisa boa, que o Conde Zinzidor fez, mas só, essa iniciativa, de pôr o pessoal morando juntos, ou outra forma de comunidade, sem uma obra do Espírito Santo, não acontece, então, isso é terra, Jerusalém, é o ponto de unidade, de toda a igreja, e o rei, é Jesus governando, de fato, sendo o cabeça do corpo, então, isso só pode acontecer, quando realmente, a aliança for renovada, então, nós também, perdemos, a nossa terra, perdemos, a nossa Jerusalém, perdemos, realmente, o governo, de fato, de Jesus reinando sobre nós, então, nós estamos, nós estamos no cativeiro, gente, então, o que eu falei no início da aula, é certo, estamos no cativeiro, ok, então, vamos ler o que diz aqui, versículo 18, virão, então, primeira coisa que Deus está falando, versículo 17, eu vou levar vocês de volta, à terra de Israel, virão ali, tirarão dela, então, ele não está falando, vou restaurar os que ficaram na terra, ele está falando assim, esses que estão na terra, estão sendo presunçosos, estão se achando superiores, estão dizendo, vocês que estão no exílio, foram rejeitados por Deus, nós estamos na panela, é difícil, a gente, entendendo como eles entendiam, nós estamos na panela, nós somos protegidos, nós somos a carne boa, nós somos aqueles que Deus quer, isso que eles estavam falando em Jerusalém, e Deus estava assim, não, não é vocês, são aqueles que aceitaram o tratamento de Deus, se não aceitar o tratamento de Deus, se não aceitar a disciplina, se não aceitar isso que precisa acontecer, eu não sei até que ponto, que isso já aconteceu na história, Deus, durante a história, tem momentos sucessivos de restauração, e como o tempo de juízes, tem o tempo de apostasia, tem o tempo de restauração, mas esse tempo de cativeiro, é um tempo muito forte, em que Deus está levando ao ponto máximo, tirando de tudo, e está dizendo assim, só aqueles, que passaram por aquilo, que eu estou fazendo, na vida de vocês, de purificar, só os que passaram por esse processo, é que vão ser restaurados, e a restauração, vai trazer de volta para a terra, então o versículo 17, vai voltar para a terra, virão ali, tirarão dela, todas as suas coisas detestáveis, e todas as suas abominações, uma coisa constante, em todas as profecias de restauração, Deus vai levar o seu povo, nós, a igreja, os judeus, seja qual for a aplicação, Deus vai levar a gente, a um verdadeiro arrependimento, nós, eu posso dizer com certeza, nós não, vivenciamos, nós não experimentamos, um verdadeiro arrependimento, nós temos medidas de arrependimento, mas, o arrependimento, que restaura a aliança, que restaura o favor de Deus, sobre a igreja, nós não conhecemos, eles virão, esses que vão voltar para a terra, vão, versículo 18, vão tirar todas as suas coisas detestáveis, todas as suas abominações, então, eu lhes darei, então, eu lhes darei, após o arrependimento, após a purificação, então, lhes darei, um mesmo coração, essa é a chave para a unidade, essa é a chave para a comunidade, eu lhes darei, um mesmo coração, um espírito novo, porei dentro deles, tirarei da sua carne, o coração de pedra, alguém, é candidato para isso? Será que o nosso coração, é de carne, é sensível? Será que a gente sente, o que Deus sente? Será que a gente sente? Alguns podem pensar, não, eu sinto que Deus sente, eu sou muito sensível para Deus, sabe um jeito que você pode saber, se você tem um coração sensível para Deus? Se você tem um coração sensível, para as pessoas que estão sofrendo, porque o coração de Deus, é um coração que dói profundamente, por todas as situações, lembra que nós falamos, essa foi a marca, que Deus colocou, sobre aqueles que estavam dentro de Jerusalém, ele ia passar, um juízo sobre a cidade, sobre a casa, mas só iriam escapar, os que estavam gemendo, e suspirando, por causa de toda a maldade, por causa de toda a iniquidade, então, qual é? Nós julgamos os outros? Nós nos sentimos superiores aos outros? Ou nós sentimos, dentro do nosso coração, uma dor profunda, por causa da nossa própria vida, gente, não é, assim, a partir do momento, assim, eu sou bom, mas que Deus tenha misericórdia dos ruins, dentro da igreja, nós já estamos na posição errada, então, a partir do momento, que a gente sente, não, Isaías, quando ele viu a glória de Deus, falou assim, eu sou uma pessoa, de lábios impuros, então, aí, eu lhes darei, tirarei da sua carne, o coração de pedra, e lhes darei, um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, nós já falamos sobre isso, essa frase, está na Bíblia toda, mas, é a frase que indica, o objetivo final de Deus, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, essa é a frase, de aliança, isso aqui, quando isso é verdade, todo o resto, vai acontecer, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, né, eu colocarei, colocarei um novo coração, então, esse é, essa é a primeira mensagem, de restauração, e agora, é, eu já falei sobre isso, só vou lembrar vocês, que no final, ó, versículo 22, os querubins elevaram suas asas, as rodas acompanhavam, a glória do Deus Israel, estava no alto, versículo 23, a glória do Senhor, se alçou, desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte, que está, oriente da cidade, o que que Ezequiel, está presenciando, a glória de Deus saindo, de Jerusalém, saindo do templo, saindo da cidade, e indo embora, a glória de Deus foi embora, por causa de tudo isso, e, só vai voltar, Ezequiel vai, lá na visão dele, lá no capítulo 43, no final, quase no final do livro, ele vai ver a glória de Deus voltando, mas em visão, não aconteceu no tempo dele, mas isso é a visão da restauração, então, vamos aí para frente, mais um, no capítulo 16, o capítulo 16, é um capítulo bem longo, um dos capítulos maiores, de Ezequiel, só esse capítulo 16, de Ezequiel, é maior do que alguns profetas menores, maior do que Abobadias, tem uns outros profetas menores, que são bem curtinhos, só esse capítulo 16, é maior do que alguns deles, mas no final, depois ele conta toda a história, o que o povo de Deus fez, no versículo 59, ele diz assim, assim diz o Senhor Deus, eu te farei como fizeste, tu que desprezaste o juramento, quebrantando a aliança, então, isso aqui é bem claro, que ele fala assim, tudo que está acontecendo, é porque vocês quebraram a aliança, mas aí, aqui tem uma segunda, tem alguns outros versículos, que às vezes ele faz uma menção, meio rápida assim, de restauração, mas essa aqui seria a segunda, mais clara assim, que ele fala pouco, sobre restauração aqui, versículo 60, contudo, eu me lembrarei da minha aliança, que contigo fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna, então, te lembrarás dos teus caminhos, e te confundirás, quando receberes tuas irmãs, mais velhas do que tu, com as mais novas do que tu, eu as darei a ti por filhas, mas não pela tua aliança, estabelecerei a minha aliança contigo, e sabereis que eu sou o Senhor, deixa eu só lembrar, não sei se eu enfatizei muito isso, numa outra aula, mas uma das frases, que é muito repetido, eu acho que é essa, que é repetida umas 66 vezes, em Ezequiel é, e sabereis, ou saberão, que eu sou o Senhor, alguém lembra, de quando que Deus falava muito isso, mais no início, da história do povo de Israel, quando que Deus falava assim, ah, eu vou fazer isso, 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 e saberão, que eu sou o Senhor, no Egito, no Egito, isso foi muito assim, Deus falava, faraó vai saber, que eu sou o Senhor, os egípcios vão saber, que eu sou o Senhor, as outras nações, vão saber, que eu sou o Senhor, e ele até fala para Israel, e vocês vão saber, que eu sou o Senhor, quando eu tirar vocês, do Egito, e habitar no meio de vocês, então, lá no início da história, do povo, Deus usou muito essa expressão, porque é, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, quer dizer, vocês vão saber, que eu sou o Senhor, é uma palavra de aliança, uma palavra assim, que está dizendo, eu vou mostrar, quem eu sou, e vocês vão fazer aliança, comigo, só que no livro de Ezequiel, a grande maioria das vezes, é, eu vou julgar vocês, eu vou expulsar vocês da terra, eu vou destruir a cidade de Jerusalém, eu vou mandar juízo sobre vocês, e vocês vão saber, que eu sou o Senhor, então, no livro de Ezequiel, a maioria das vezes, ele está dizendo, vocês vão saber, que eu sou o Senhor, quando eu tratar vocês, de acordo com, a minha, justiça de aliança, né, só que aqui, ele está falando sim, que eu vou, restabelecer, então, muito importante, a gente entender, essa aplicação literal, apesar de tudo, que o povo de Israel fez, e, eu gostaria de entrar, nessa carona, através de tudo, que a igreja, apesar de tudo, que a igreja fez, Deus é fiel, a sua aliança, ele não vai, jogar fora, isso não é uma garantia, para mim, individualmente, se eu não for fiel a Deus, eu posso não fazer parte, do que Deus quer, eu posso não fazer parte, da aliança com Deus, agora, Deus está falando assim, o povo de Israel, eu, estou julgando, seriamente, tirando da sua terra, trazendo juízo, mas, eu vou trazer de volta, mas, ele deixa muito claro, eu vou trazer de volta, aqueles que quiserem fazer, aliança comigo, remanescente, não é, não é todo mundo, então, ele fala, versículo 62, estabelecerei, a minha aliança contigo, e saberás, que eu sou, o Senhor, então, quando eu te perdoar, tudo o que fizeste, lembrar-te-ás, te envergonharás, envergonharás, e nunca mais, abrirás a tua boca, é uma, assim, é, Deus quer fazer algo, gente, na nossa vida, na vida coletiva, da igreja, e do povo de Israel, Deus quer fazer algo, no sentido assim, de nos envergonhar, não por, é, gosto de envergonhar, a vergonha aqui, é, arrependimento, ele quer que a gente tenha, tanto nojo, ele usa essa expressão, Ezequiel, mais de uma vez, vocês vão ter nojo, de tudo que vocês fizeram, nosso problema, com o pecado, é que o pecado, nos atrai, a gente tem gosto, no pecado, e Deus está falando assim, eu vou tratar com vocês, de tal forma, que aquilo que antes, era uma coisa, prazerosa, e que você, não conseguia resistir, porque você tinha prazer, naquilo, mas Deus vai mudar, o nosso coração, ele vai fazer, uma obra tão profunda, dentro de nós, que a gente vai ter nojo, daquilo que a gente fazia, antes que era contra Deus, né, e vocês vão lembrar, te envergonharás, te envergonharás, e nunca mais abrirás a tua boca, por causa da tua vergonha, diz o Senhor Deus, e, agora, Ezequiel 20, eu, todas essas passagens, mereceriam mais tempo, mas nós estamos só dando, o que eu estou querendo, assim, fazer, é, essa descrição, da gente sentir, o que Deus estava fazendo, como é que o povo estava no Egito, na Babilônia, como é que, o povo no cativeiro estava, é, o capítulo 20, é, é um outro capítulo, ele conta a história, né, desde o início do capítulo, ele conta a história, mas, ele fala assim, é, versículo 30, Ezequiel 20, versículo 30, portanto, diz-lhe a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, acaso, vós, os contaminais, a vós mesmos, a maneira de vossos pais, e vos prostituís, com as suas abominações, ao oferecer-lhes, os vossos dons, fazer-lhes passar os vossos filhos, pelo fogo, até hoje, estáis contaminados, com todos os vossos ídolos, e vós, me consultaríeis, ó casa de Israel, tão certo como vivo, diz o Senhor Deus, não, vós não me consultareis, o que veio ao vosso espírito, de maneira alguma, sucederá, quando dizeis, seremos como as nações, olha, Deus está tratando com o povo, no cativeiro, eles têm essa mesma tendência, de nós, assim, nós vamos fazer com as, eles viviam no meio do povo, né, daquela região, que serviam a outros deuses, que tinham outros costumes, que faziam as coisas que Deus não mandava fazer, e Deus estava falando assim, vocês estão querendo fazer tudo igual, seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo ao madeiro e à pedra, versículo 33, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão forte, com braço estendido, quando que Deus usava essa expressão, né, no Egito, né, com mão forte, com braço estendido, com indignação derramada, ei de reinar sobre vós, no Egito, Deus estava bravo com o povo egípcio, mas agora vai ter um outro êxodo, um outro retorno, mas Deus não está aqui, pelo menos, bravo com o povo de Babilônia, está bravo com o povo dele, e ele fala assim, que ele vai, é, versículo 34, tirar-vos-ei, dentro dos povos, vos congregarei, das tesnas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido, e com indignação derramada, levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, cara a cara, como entrei em juízo com vossos pais, no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus, e aí ele, eu não vou ter tempo agora, para ler até o final do capítulo, mas ele continua falando, e eu só queria chamar a atenção, para, ah, versículo 38, separarei dentre vós os rebeldes, e os que transgrediram contra mim, da terra das suas peregrinações, os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão, lembra como foi no deserto, o povo saiu do Egito, e muitos morreram no deserto, a maioria da primeira geração, morreu no deserto, porque eles não foram, não creram, então ele falou, que vai acontecer um processo semelhante, que ele vai purificar no interior, e ele vai fazer separação, entre aqueles que querem fazer aliança com Deus, e aqueles que não querem, porque, versículo 40, pois no meu santo monte, no monte alto de Israel, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra, então o que Deus está falando, é que, depois desse ponto baixo, desse ponto máximo, de cativeiro, de não ser povo, de Deus permitir a destruição de Jerusalém, e tudo mais, ele disse, eu vou fazer uma obra de purificação, e vocês vão ser realmente purificados, porque para voltar para a terra agora, tem que ser, realmente, é o povo que Deus, não vai repetir, não vai ser misturado mais, vai ser um povo purificado, de verdade, versículo 42, então sabereis que eu sou o Senhor, quando vos fizer voltar à terra, que jurei dar a vossos pais, ali vos lembrareis, então ele fala também sobre arrependimento, e tudo mais, eu só queria, então assim, tem uma coisa que ele fala aqui também, que ele vai, ele não vai permitir mais, que a gente envergonhe em nome de Deus, quanta vergonha também a igreja tem dado para Deus, quantas coisas assim, que a igreja faz, que denigre o nome de Deus, que não é o que Deus quer ser conhecido, então, tudo isso aqui, é o processo de purificação, que Deus quer fazer, então só para finalizar, eu queria ir com vocês, para o capítulo 33, versículo 21, isso aqui é só para preparar o caminho, para a próxima aula, a gente vai começar essa parte de, o que que Ezequiel profetizou, depois que caiu Jerusalém, então antes, ele deu, hoje nós vimos algumas promessas de restauração, mas a maioria das profecias dele, era de juízo, e aí, durante o cerco Jerusalém, estava profetizando para outras nações, e aí, quando Jerusalém caiu, aí mudou, mudou o cenário, Jerusalém caiu no décimo primeiro ano, então aqui, versículo 21, 33, 21, no décimo segundo ano, ou seja, demorou, um ano ou mais, para chegar a notícia, no décimo mês, ao cinco do mês, veio a mim, um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, a cidade caiu, ora, a mão do Senhor, estivera sobre mim, pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, e ele abrir a minha boca, antes que esse homem, viesse ter comigo pela manhã, assim, abriu-se a minha boca, e não fiquei mais em silêncio, nós vimos na aula, acho que foi na aula passada, que a gente falou sobre os sinais, quantos sinais que Deus fez com Ezequiel, um dos sinais é que ele ficou com a boca emudecida, mas não assim, ele falava, quando Deus mandava falar, ele falava, mas o que dá para entender é que Ezequiel só podia falar quando Deus desse uma palavra para lhe entregar, no mais, ele ficava mudo, e quando, a outra parte que a gente viu, é que quando começou o cerco, quase que o último, o penúltimo sinal que Deus deu para Ezequiel, foi que a esposa dele morreu, e ele falou assim, olha, desejo seus olhos, você vai perder a sua esposa, você nem vai poder lamentar, e isso foi quando começou o cerco, porque Deus falou assim, eu vou, assim como sua esposa, é o que você mais queria, desejo dos seus olhos, o seu prazer, o seu amor, tudo que você queria, você vai perder, eu vou destruir a cidade que eu amo, a queda de Jerusalém e do templo, não era ruim só para o povo, era ruim para Deus, Deus estava falando assim, eu quero que você viva isso, você vai ser um sinal, e você vai viver esse sinal, porque eu vou tirar a última, você lembra que eu falei, o pior não vai acontecer, o pior não vai acontecer, não, o pior aconteceu, porque antes disso acontecer, não pode vir a restauração, então, ele falou assim, vai perder Jerusalém, onde Deus colocou a casa dele, o amor que ele tinha pelo seu povo, então, ele tirou isso, então, agora, quando, agora, quando vem a notícia, que um ano depois, da queda de Jerusalém, a boca dele é liberada, agora, ele pode falar, então, a boca dele foi liberada, e, ainda até o final do capítulo, ele fala que, vamos ler assim, versículo 29, então, saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação, é o que ele está fazendo, versículo 30, quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo, falam de ti, junto às paredes, e nas portas das casas, fala um com o outro, cada um a seu irmão, vinde, e ouve, qual é a palavra que procede do Senhor, Deus deu muitos sinais, através de Ezequiel, e o povo começou a prestar atenção, e o povo ficava falando, será que, o que Deus está falando, e eles ficavam falando assim, vamos ver, vamos lá ouvir, só que tinha um problema, versículo 31, eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração, vai após o lucro, deveras tu és para eles, como quem canta canções de amor, sabe assim, está fazendo umas cantigas assim, românticas assim, mas não tem nada a ver com a gente, que tem voz suave, que tange bem, pois ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática, mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles, um profeta, mas esse aqui, é um momento de virada, ele aqui ainda está falando duro, porque o povo ainda, não atentou, não acordou, mas quando, o que ele está dizendo é, agora eles estão percebendo, que o que eu falei que ia acontecer, aconteceu, veio o pior, mas não é o fim da história, haverá restauração, se houver arrependimento, então, nós vamos parar aí, é um momento dramático, mas é o momento da virada, não vai acontecer a restauração logo em seguida, mas a partir desse momento, que eu saiba, não tem nenhuma profecia mais de Ezequiel, falando assim, juízo, eu vou julgar, não, a partir desse momento, quer dizer, a partir desse momento de juízo, Deus começa já a falar sobre a restauração, mas isso precisa ter uma obra profunda, dentro do nosso coração, para a gente entender, para que realmente isso possa acontecer, Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, sabendo que não somos, na nossa essência, na nossa tendência, na nossa carne, nós não somos em nada diferentes, desse povo daquela época, ou de nenhuma outra época, quando o povo não era fiel a Ti, mas ó Deus, nós cremos que a Tua Palavra promete restauração, e a Tua Palavra promete que nem é uma coisa, depende da nossa reação, da nossa correspondência, mas o Senhor vai fazer, a iniciativa é Tua, o Senhor prometeu que o Senhor iria fazer essa obra, que o Senhor iria tirar esse coração duro, que o Senhor iria tirar esse coração que nunca atendia, que nunca percebia o que o Senhor queria falar, mas o Senhor iria trazer um novo Espírito e um novo coração, nós temos isso na nova aliança, só que nós também ainda não vivenciamos isso, porque algo precisa acontecer, Senhor, e nós queremos dizer, Deus, nós queremos nos submeter, nos sujeitar a Ti, Senhor, queremos que o Senhor faça, ó Deus, aquilo que precisa ser feito, para que a restauração possa vir, para que o Teu nome possa ser glorificado, para que as nações possam vir a Ti, quantas pessoas ao nosso redor, estão longe de Ti, porque nós não estamos transmitindo o Teu amor e a Tua natureza, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, para que também a Tua obra seja feita nos nossos corações, nós possamos entender e compreender e corresponder a Ti, Senhor, em nome de Jesus te pedimos, Amém. Amém.